Alô, agora dá. Alô, aí, agora deu. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos, cumprimentar o deputado Roberto Massafera, cumprimentar a vereadora Edna, esse barulho não está programado, a vereadora Edna e toda a sua equipe, porque hoje é um dia de festa de inauguração da escola do Legislativo aqui em Araraquá. Eu vou ser bastante breve, porque pediram para eu ser breve, porque tem uma série de autoridades aí e com certeza não vieram para me ouvir. Eu uma vez fui em Minas Gerais fazer uma palestra e aí eu comecei a falar e eu falei, quanto tempo eu tenho para falar? Eles falaram, você fica à vontade, fala quanto você quiser, mas nós vamos embora em 40 minutos. Então, para que isso não aconteça aqui, eu vou ser o mais breve dentro dos meus 15, 20 minutos aqui para falar com vocês. Quando a gente fala de poder legislativo, na verdade, da onde vem essa história do poder legislativo? Eu não vou fazer o histórico aqui, mas a primeira pessoa que falou foi em 360 anos antes de Cristo, não do poder legislativo, mas de um poder que representava o povo, foi Aristóteles. Pois mais à frente, em 1600, em 1628, Adam Smith... Oi? Quem falou alguma coisa aí? Não, ninguém falou. Adam Smith falou também da ideia. Mais à frente, em 1768, você tem Montesquieu em Espírito das Leis. E aí eu queria que vocês ficassem com uma ideia. O que ele dizia? Ele criou a ideia da separação de poderes que nós conhecemos. Legislativo, executivo e judiciário. E ele dizia o quê? Que o poder legislativo era o poder mais importante porque ele representava o povo. Por isso ele tinha uma força maior do que os demais poderes. E na teoria dele, por isso ele cria o sistema bicameral. Ou seja, no Congresso Nacional, nós temos lá a Câmara dos Deputados e o Senado. Para que você tivesse um sistema de equilíbrio dentro do próprio poder legislativo. Para que houvesse um sistema de freios e contrapesos dentro do próprio poder legislativo. Ele fala isso em Espíritos das Leis. Vindo para o Brasil, rapidamente. Aliás, pouca gente sabe. O primeiro poder legislativo inaugurado no Brasil foi em 1532, em São Vicente, na Capitania Hereditária. Que assumia as funções legislativa, executiva e judiciária. Aliás, esse é o primeiro poder genuinamente brasileiro constituído no Brasil. E daí vem as primeiras manifestações de independência do Brasil, surgem no poder legislativo, são criadas nas Capitanias Hereditárias em todo o Brasil. Mas faltava povo. As pessoas, como disse Montesquieu, o poder legislativo precisa de ter povo. Ele é a representação do próprio povo. O povo não era representado nem no Brasil colônia, e, rapidamente, no Brasil independente, e no Brasil república, que era uma oligarquia. Para vocês terem ideia, até 1930, na República, apenas 5% da população participava do processo eleitoral. Além do que o processo eleitoral era um processo aberto. Os grandes barões do café, eles vinham em quem as pessoas votavam, levavam as pessoas para votar, e vinham a lista de votação. Portanto, assumiu uma oligarquia durante boa parte da República. Depois nós tivemos o período de Getúlio Vargas. Eu não vou fazer aqui todo esse histórico, que vocês até conhecem, porque, senão, eu não vou conseguir completar essa história. Nós vivemos um período de 1964 até 1985, de uma ditadura, e, portanto, nós tivemos um, não um congresso fechado, mas tivemos mais de 7 mil cassações políticas, etc. Portanto, nós não vivemos um poder democrático, um poder legislativo como deve ser. O poder legislativo que nós conhecemos hoje, ele existe desde 1988, com a Constituição Federal de 1988. Portanto, eu sou advogado, sou ruim em conta, mas eu acho que dá 25 anos, de 1988 até hoje. Nós estamos construindo este poder legislativo. Esse poder legislativo que nós temos aqui hoje, ele está em transformação. A ideia da escola do legislativo vem em um momento muito interessante, porque esse é o momento que nós estamos vivendo, não preciso falar para vocês, todo mundo sabe o que está acontecendo nesse momento no país. E a ideia da escola é transformar e arejar o poder legislativo. Quais são os problemas do poder legislativo? Um, crise de legitimidade. As pessoas vão votar no dia da eleição, aquela festa, tal, mas no dia seguinte já não tem aquela empolgação e nem sabe, às vezes, em quem votou. não tem o interesse de participação na política. Então, o primeiro seria, talvez, a crise de legitimidade. Dois, seria a decadência da norma. O que é a decadência da norma? Ou seja, hoje as pessoas não procuram o poder legislativo para resolver o seu problema, como antigamente. Elas procuram, talvez, o poder judiciário, o poder executivo, mas o poder legislativo, ninguém vai lá para resolver um problema, até porque ele é demorado. E um outro problema é as leis que são produzidas dentro do poder legislativo, notadamente nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou nas Assembleias Legislativas, que têm o seu poder de competência limitado. As matérias que saem lá têm pouco impacto perante a sociedade. E, muitas vezes, são motivo de chacota da sociedade. O dia daquilo, o dia daquilo, mas, enfim, são matérias de pouco impacto, denominação de rua, etc., etc. Não que isso não seja importante, eu não tenho tempo para falar sobre isso, isso também é importante, é um erro da imprensa criticar, mas não são matérias de impacto para a sociedade. A outra questão, você tem uma crise permanente da relação executivo-legislativa. Rapidamente, sobre isso, nós temos uma Constituição que foi, acho que talvez pensada, que nós teremos um regime parlamentarista, mas nós temos um regime presidencialista com uma Constituição muito parlamentarista. Isso faz com que, por exemplo, o orçamento que vem do executivo, seja muito pouco debatido dentro das casas legislativas. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente da República não tem a competência nem de apresentar um orçamento. Quem apresenta o orçamento nos Estados Unidos é o seu líder de governo, ele pode ser elaborado, ele é elaborado no executivo, mas a apresentação cabe ao legislativo. Não existe medida provisória em regime presidencialista. Então, nós temos uma crise, além de ele ser o dono, o chefe do dinheiro, esse é um problema muito sério. Então, nós temos aí a decadência da norma, nós temos uma crise de legitimidade dos nossos representantes, que as ruas demonstram isso. E como resolver esses problemas? A questão de legislar, que se legisla mal. Existe uma lei, a Lei Complementar 95, 1998, que fala da consolidação de leis. Por que não se faz consolidação de leis nos legislativos? São Paulo fez muito pouco, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Congresso Nacional fez um pouco, Assembleia de Minas fez um pouco, mas todas fizeram muito pouco. No interior de São Paulo, nós podemos contar nos dedos da mão onde foi feito. Consolidação de leis é a ideia de você juntar todas as leis que você tem aqui, não ter esse monte de leis e fazer... É um processo de cidadania, que as pessoas possam conhecer as leis que regem a sua vida. Agora, eu não sei por que os legislativos não fazem consolidação de leis, por exemplo. Por que não se investe mais na questão da execução orçamentária, na questão da fiscalização? Porque o Poder Legislativo tem a missão de fiscalizar, mas fiscaliza mal. Nós não temos um processo da fiscalização, da execução orçamentária eficiente e que a população possa conhecer. Por que não se cria índices? Índices nos legislativos? Ora, uma cidade, qual é o maior problema aqui de Araraquara? Saúde, educação? Você pode ter um índice da questão da alfabetização, na educação? Um índice no setor de saúde, um índice para os problemas da violência da mulher, etc., etc. Porque aí você começa a discutir com base em dados e não em achismo. O Poder Legislativo também precisa se valorizar na hora que vai discutir com o Executivo algumas questões. Se você cria índices, como até São Paulo, a Assembleia de São Paulo criou o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que é muito pouco utilizado, o IPRS, mas deveria ser o mais utilizado, porque é uma questão, é um produto de gestão pública, que você consegue comparar. Portanto, os vereadores, se tivessem índices na cidade, começariam a discutir melhor com o Executivo essa relação e fazer avaliações de desempenho, de melhoramento nas questões, não com base em questões meramente políticas, no mau sentido da palavra política, mas na questão mais técnica. Controle interno. As casas têm pouco controle interno. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que aqui vão assinar um convênio com o Tribunal de Contas da escola. Essa é uma função. Precisa-se controlar mais. Precisa-se ter mais transparência. Precisa-se investir muito. Existe a lei de transparência, mas muito pouco foi feito com a transparência. Os sites, a maioria das câmaras, dos legislativos, são muito ruins. As informações que se tem lá são ruins. E mais, quando eu falo de e-legislativo, é uma questão muito séria. Na verdade, o que é e-legislativo? É criar mecanismos de diminuir a distância entre representante e representado. Você precisa criar mecanismos de comunicação com a sociedade, de participação da sociedade. Não é possível que o poder legislativo, nos dias de hoje, não se utilize desses mecanismos para conversar melhor com a sociedade, principalmente com os mais jovens. Está aqui hoje, todo mundo tem o seu celular. Por que não... Aliás, essa não é uma invenção minha. Se vocês olharem como funciona o parlamento no Canadá, na província do Quebec, ou na Austrália, na Finlândia, lógico que estou pegando aqui um exemplo, mas você encontra isso na Argentina, nos Estados Unidos, um processo de participação através das mídias eletrônicas, da utilização da tecnologia da informação a serviço da democracia. Essa é uma questão muito séria. Agora, tudo isso que eu falei, o que tem a ver com escola? Porque é a escola do legislativo que deve introduzir essas questões e esses debates dentro do parlamento. É a escola que deve trazer essas questões para serem discutidas amplamente com a sociedade civil organizada, que deve ser debatida com os senhores vereadores, que deve ser debatida com os funcionários desta casa, que devem ser feitos protocolos de intenções com o OAB, com todas as ONGs, com o Tribunal de Contas, com outras escolas. Tem que trazer as universidades para dentro do parlamento para discutir todas essas questões que nós estamos falando e outras. Por exemplo, eu falei de consolidação de leis, mas nós temos a legística, que ninguém utiliza. O que é legística? Legística é, na Europa, há mais de 10 anos eles falam sobre isso. Você não faz uma lei sequer, e eu disse uma lei sequer, nem denominação de rua, se não houver participação popular. Isso é o processo de legística. O único local no Brasil que iniciou uma discussão sobre o processo de legística e tem feito algumas experiências é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não é à toa que nas avaliações de legislativos a Assembleia de Minas Gerais é bem avaliada. Como a de Santa Catarina também é bem avaliada. Porque as ambas têm um investimento muito forte na questão da tecnologia da informação, na questão de consolidação de leis, legística, e têm as suas escolas com umas belas estruturas, eu diria, que as melhores escolas do país. Além disso, além de provocar essa discussão dentro do poder legislativo, que essa é a grande missão que a escola do legislativo tem, de provocar essa discussão, de trazer a sociedade aqui para dentro para discutir com embasamento essas questões, uma outra grande função da escola é a educação para a cidadania. Porque nada do que nós estamos falando aqui, nada vai acontecer se nós não mudarmos essa realidade de falta de educação política. Eu não fui educado politicamente. E por que se justifica que o poder legislativo faça educação para a cidadania muito fortemente? Porque se nós tivermos um regime de exceção, ou seja, uma ditadura, nem poder executivo, nem poder judiciário deixa de existir. Eles continuam funcionando. Mas o poder legislativo, num regime de exceção, ele não tem razão de existir. Porque ele é o sustentáculo da democracia. Ele só funciona dentro de um sistema democrático. Portanto, ele deve ser o maior promotor da educação para a cidadania, das questões de ensino da democracia, de ensino da participação política. Essa deve ser uma das missões dessa escola. Investir fortemente na questão de educação para a cidadania para jovens. Porque essa é uma realidade que nós vamos mudar amanhã. mas é uma realidade que nós vamos mudar a curto prazo. Ou a longo prazo, melhor dizendo. A curto prazo, não. A longo prazo. Educando a nossa juventude, a saber como funciona o poder legislativo, a saber quais são as funções de um vereador, quais são as funções de um deputado estadual, quais são as funções de um deputado federal, quais são as funções de um senador. Porque há uma confusão muito grande, se você perguntar aí fora o que faz o poder legislativo, o que faz o poder executivo, o que faz o poder judiciário, as pessoas têm ainda uma dificuldade muito grande em saber até onde reclamar os seus direitos e como participar da vida política ativamente na sua cidade, no seu estado, no seu país. Portanto, a missão, e aí eu poderia aqui falar uma série de coisas que as escolas devem fazer, mas nem sou eu a pessoa mais indicada para falar sobre escolas, a pessoa mais indicada para falar sobre escolas é quem está ali, o doutor Flória Madruga, que é diretor, que é diretor, não, é presidente, não é diretor-presidente, é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, que é talvez a pessoa que mais conheça de escolas no Brasil e talvez o seu maior incentivador dessa questão em todo o Brasil. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Essa é uma luta que a gente iniciou lá atrás, na Assembleia Legislativa, no Instituto Legislativo Paulista, hoje na Câmara Municipal e na Abel, e, graças a Deus, a gente está vendo que hoje em todo o Estado de São Paulo vêm surgindo escolas, tenho aqui o prazer de ver o pessoal de Limeira, não tenho o pessoal de Taubaté, eu sei que em Itu, Campinas, Cotia, mais de 10 cidades em todo o Estado de São Paulo estão criando agora muito recentemente as suas escolas, o que nos dá uma esperança de que nós tenhamos educação política e, portanto, uma possibilidade de inverter uma lógica que, voltando ao início que eu comecei a falar, a máxima de Montesquieu, este é o poder representado pelo povo, e o que a gente percebe hoje é que há um distanciamento entre representante e representado. A grande questão é diminuir a distância entre eleito e eleitor, entre representante e representado, que a gente crie mecanismos maiores de participação e que a gente discuta essas questões trazendo as pessoas para dentro desta casa para fazer o melhor, por exemplo, para esta cidade. Eu acho que eu não quero me estender e agradecer é uma fala muito rápida, mas a gente já combinou que eu volto algum dia para a gente fazer um curso e falar sobre essas questões de poder legislativo que a gente tem feito em muitos lugares, que, na verdade, é mais de um dia falando sobre as questões, sobre cada uma dessas questões que eu falei, e outras que provavelmente eu esqueci, como ouvidorias, a criação de ouvidorias, etc. que é muito importante você ter ouvidorias também. E outras questões que são inovações no poder legislativo e que precisam ser realizadas. Muito obrigado. Parabéns à vereadora Edna, parabéns a todos da sua equipe que participaram na construção desta escola e sucesso para a escola. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, atentas mudanças na cultura política da população, a Câmara Municipal de Araraquara criou a Escola do Legislativo, com o objetivo de proporcionar educação política aos cidadãos, qualificação técnica para vereadores e servidores e ser um espaço de debate, de cidadania, uma ágora na polis de Araraquara. Para dar posse à presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, vamos receber o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador João Farias. Acompanhado dos demais membros da mesa diretora da casa, vice-presidente Ronaldo Napeloso, primeiro secretário William Afonso, segundo secretário farmacêutico Jefferson Iachuda. Para tomar posse como presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, vereadora Edna Martins. Para conduzir o ato de juramento, com a palavra, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador João Farias. Boa noite. Vereadora Edna Martins, por favor. William Afonso, Jefferson Iachuda e Ronaldo Napeloso. Se sentaram, né? Pode ficar aí, vereadora. Vossas Excelências, por favor, aqui ao meu lado, aqui nós vamos dar posse, ela vai ter que jurar para nós aqui, fica aqui. Exercerá com probidade e cumprirá fielmente os deveres que lhes foram, lhes forem atribuídos, os quais desempenhará a partir desta data, comprometendo-se a desenvolver a gestão escolar democrática, visando a melhoria da qualidade política e social do município de Araraquara. Espera só um pouquinho para ela vai repetir no microfone, por favor. Assim, o prometo. A presidente da Escola do Legislativo assina agora o livro de posse onde consta o termo deste juramento. Assinam também este livro, presidente da Câmara Municipal, vereador João Farias, demais integrantes da mesa, vice-presidente, Ronaldo Napeloso, primeiro secretário, vereador William Afonso, segundo secretário, vereador farmacêutico Jefferson Iachuda. Obrigado. 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 A diretora-geral da Câmara Municipal de Araraquara, L de Maria, em forçado, entrega flores agora à presidente da Escola do Legislativo, vereadora Edna Martins. O presidente da Câmara Municipal, vereador João Farias, da posse agora às diretoras da Escola do Legislativo, Alessandra Nascimento, diretora acadêmica, Ana Paula Maria Ecoana Escamília, diretora executiva, Silvia Maria Gustavo Santos, diretora de Memorial. Ato de juramento das diretoras da Escola do Legislativo. Para conduzir este ato, com a palavra, presidente da Câmara Municipal, vereador João Farias. Exercerá fielmente com dedicação os deveres que lhe forem atribuídos ao cargo dentro do espírito que norteia os objetivos democráticos da Escola do Legislativo. As diretoras da Escola do Legislativo assinam o livro de posse onde consta o termo deste juramento. Ato de juramento das diretoras da Escola do Legislativo. A diretora-geral da Câmara Municipal de Araraquara, L de Marinha, enforçado, entrega flores agora às diretoras da Escola do Legislativo. o número um. O almoçar da Escola do Legislativo. Podem voltar aos seus lugares. Podem voltar aos seus lugares, vamos agora sobrevoar a cidade que ganha nesta noite a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Pedir para que as pessoas que estão aí ao fundo venham aqui mais à frente para assistir um vídeo neste telão. Hoje, aqui, sonhamos. Sonhamos com a cidade que queremos plantar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos netos e para todas as gerações que estão por vir. Sonhamos não com a cidade possível, mas com a cidade ideal, a cidade utópica, a cidade em que cidadãos e legisladores conhecem claramente seus papéis e os exercem plenamente. Na cidade com que sonhamos, nossos projetos contemplam sempre a maioria e visam nada menos do que a felicidade de todos. Na cidade dos nossos sonhos, aprendemos uns com os outros e juntos fazemos o futuro ao construirmos horizontes cada vez mais largos. Na cidade que sonhamos hoje, humildemente voltamos aos bancos escolares para reaprender e ensinar o respeito aos direitos do outro, a aceitação das diferenças, o poder da sustentabilidade, os valores, enfim, da cidadania plena. Na Araraquara que sonhamos, há uma escola do legislativo que nasce a partir da semente que desejamos cultivar, onde o povo e seus representantes são igualmente preparados, igualmente exigentes, igualmente protagonistas dos próprios destinos. A escola do legislativo da cidade de Araraquara torna-se realidade neste momento histórico, porque nós, homens e mulheres, cidadãs e cidadãos, ousamos sonhar alto. E porque acreditamos que só os grandes sonhos, os sonhos aparentemente impossíveis, são capazes de ampliar nossa realidade e expandir a nossa cidadania. Escola do Legislativo de Araraquara, cidadania em expansão. Com a palavra a presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, socióloga e doutora em linguística, vereadora Edna Martins. Boa noite. Uma satisfação encontrá-los aqui nesta noite. E olhando para vocês, nós conversamos muito nos últimos tempos. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, o nosso deputado Roberto Massafera, que está aqui conosco, e dizer, cumprimentando os vereadores da Câmara Municipal, que abraçaram esse projeto, cumprimentar o presidente da nossa Câmara Municipal, a mesa diretora da Câmara Municipal, a comissão que foi constituída para elaborar esse projeto. Sem dúvida nenhuma, essa escola acontece aqui hoje porque os vereadores e a mesa diretora da Câmara sonharam com essa escola. No final do ano passado, logo após as eleições, um grupo de vereadores se reuniu e construiu projetos para o Legislativo. Aquilo que esperávamos que pudesse ser a nossa prática, o exercício deste mandato da mesa diretora da Câmara Municipal. Nós elegemos o presidente João Farias, elegemos como vice-presidente Ronaldo Napeloso, elegemos como primeiro secretário William Afonso e como segundo secretário o Jair Martinelli, naquela ocasião, que foi substituído pelo Jefferson e a Chuda, porque assumiu a Secretaria de Esportes. Esta mesa assumiu um compromisso com aqueles que votaram nela. Esta mesa constituiu um grupo de trabalho para fazer essa escola acontecer. Assumindo e fazendo aquilo, cumprindo aquilo com o que se comprometeu. Então, todo o mérito desta realização aqui hoje é da mesa diretora da Câmara Municipal. Muito obrigada. E, especialmente, muito obrigada ao presidente João Farias pela confiança de me destinar esta tarefa, que pode ter certeza, eu prometo, vou fazer com todo o zelo, todo o cuidado da minha vida. Porque acho que é um dos maiores projetos que o Legislativo de Araraquara abraçou e realiza nesta noite. O objetivo da escola foi amplamente falado aqui pelo Lamari, a quem eu agradeço por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, uma pessoa que tem uma história já na Escola do Legislativo Brasileiro. E, na implementação de escolas, um entusiasta, foi ele também que nos animou nessa jornada da constituição do nosso projeto. Nosso objetivo é alcançar mais qualidade na nossa intervenção política. É verdade que nós vivemos um momento conturbado, de muita crítica à política. Mas é verdade também que tem muita gente na política querendo fazer as coisas certas, querendo fazer com que as nossas cidades fiquem melhores, querendo dar o melhor de si para a sua cidade, porque recebeu dos seus cidadãos os votos para que fizesse, cumprisse o seu papel. Nem sempre todos os representantes têm condição de ter toda a formação necessária para exercer essa representação tão complexa como é representar a população em uma casa legislativa do município. A outra questão que está colocada, além da qualidade da nossa intervenção, é a qualidade da nossa relação com aqueles com os quais nós representamos. Nós representamos pessoas. E esta relação não pode se encerrar no momento do voto. É preciso que a gente continue conversando com aqueles que representamos. A Câmara Municipal e esta mesa diretora tomou iniciativas importantes já. Criou a sessão cidadã, mudou o horário da sessão para facilitar a participação das pessoas. É um movimento na direção das pessoas para que nós possamos encontrar, fazer uma convergência entre a representação e a participação popular. Esse é o sonho que nós estamos construindo. E esta, a escola de hoje, a inauguração, o lançamento, é mais uma etapa desse sonho. Nós não imaginamos e não ousamos imaginar que vamos resolver esse problema que está colocado social, político. Essa grande questão que está mexendo com todos nós, apenas com a escola do legislativo. Mas nós sabemos que a nossa escola do legislativo pode cumprir um papel extraordinário. E a nossa escola do legislativo de Araraquara tem uma vantagem enorme, que é Araraquara. Porque nós temos instituições extraordinárias na nossa cidade. No último período, quando lançamos a escola e decidimos que, quando fizemos o projeto da escola e decidimos que nós iríamos trabalhar com aquilo que já existe em Araraquara, com as instituições que já estão fazendo as coisas em Araraquara, nós fomos conversar com os parceiros. Nós temos gente fazendo coisas fantásticas em Araraquara. Então, nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos nos juntar. Então, esta noite, na verdade, ela é muito especial para celebrarmos esse encontro da política, da Câmara Municipal, com as instituições da nossa cidade que estão trabalhando na produção de conhecimento, na participação, que já estão fazendo isso há muito tempo. E nós queremos fazer junto, porque nós achamos que o legislativo tem condições de articular essa participação, junto com o executivo, junto com o orçamento participativo, junto com os conselhos municipais de participação. Enfim, a ideia da escola é, antes de mais nada, deputado Massafera, nos juntarmos para fazer a melhor política para a nossa cidade. Nessa caminhada, o vereador Jefferson Iaxuda, o vereador Donizete Simeone e o vereador Elia Ixediek participaram da comissão. Nós visitamos outras escolas, nós fizemos muitas conversas, lemos muitos textos e optamos por um caminho. A nossa escola vai capacitar os vereadores, a sua assessoria, os funcionários servidores municipais da Câmara Municipal, com parcerias com as nossas instituições, com as universidades. Nós também vamos resgatar e organizar a memória da nossa cidade. Tem um memorial dentro da nossa escola, porque nós precisamos articular aquele grande cadastro, aquele grande registro da história de Araraquara que está na Câmara Municipal e torná-lo vivo, disponibilizar para a sociedade, para que as pessoas conheçam a nossa história. Dentro do projeto da Câmara da Escola do Legislativo, nós temos a Câmara dos Estudantes. A ideia é levar conhecimento sobre política aos estudantes, é trazer os estudantes até os nossos espaços públicos para que eles conheçam como participar, onde reivindicar, com quem falar. Então, o nosso projeto é ousado. Mas nós temos certeza que nós vamos conseguir por conta de que nós não estamos sozinhos, por conta de que esta vontade do Legislativo de fazer esse projeto acontecer vai movimentar e se juntar com a vontade das instituições de Araraquara que já estão trabalhando, que querem motivar ainda mais, fazer ainda mais os seus projetos acontecerem e, a partir de agora, nós vamos fazer isso juntos. E vamos fazer isso em nome de uma coisa que está no nosso coração, que é a nossa cidade, a qualidade de vida. Todos nós ficamos orgulhosos quando a gente vê que Araraquara apareceu como uma das melhores cidades para se viver nesse país. Nós nos sentimos orgulhosos porque não é só o prefeito que faz a cidade, não é só o deputado, não são só os vereadores, é cada um de nós. São os nossos filhos, são todas as pessoas que vivem aqui. E nós construímos essa cidade. Se nós somos capazes de nos juntar para construir essa cidade, nós somos capazes de nos juntar para a gente fazer política mais e melhor em defesa da nossa cidade. Esse é o objetivo da nossa Escola do Legislativo. Eu sei que vou estar acompanhada de vocês. Agradeço a presença de cada instituição parceira que está aqui hoje. E quero agradecer à direção da escola, às diretoras Alessandra, Paula e Sílvia, que tomaram posse hoje, mas já estão trabalhando há algum tempo, organizando esse evento e organizando já o nosso cronograma para o segundo semestre. Agradecer imensamente aos vereadores da Câmara Municipal, que muitas vezes são injustamente criticados, porque estão se mexendo, brigando com essa história de como representar melhor. As pessoas estão angustiadas do que fazer. Então, esta Câmara Municipal, cada um com a sua forma de atuar, porque nós somos todos diferentes, com as suas ideologias, se juntou numa vontade nesse mandato, uma vontade que tem sido articulada pelo nosso presidente João Farias. Vamos abrir as portas da Câmara Municipal. É isso que está sendo feito na sua gestão, João. E eu quero parabenizá-lo por isso e agradecer imensamente a cada vereador, porque, se não é o apoio, o voto dos vereadores, isto aqui não estaria acontecendo também. Agradecer ao prefeito Marcelo Barbieri, nosso parceiro, que já disponibilizou nesse processo parcerias com o orçamento participativo, que tem nos ajudado, com a Secretaria de Educação, enfim, que já entendeu, incentivou e apoiou o nosso projeto. Quero fazer um cumprimento especial ao Dimas Ramalho, que está aqui presente. Me permita chamá-lo assim. Eu estava olhando o currículo do nosso deputado, do nosso secretário, do nosso conselheiro do Tribunal de Contas, e é extraordinário a sua trajetória política e, por bem, a Câmara Municipal hoje decidiu homenageá-lo, justamente no lançamento de um projeto da Escola do Legislativo. Você, que foi, e eu acho que você nunca vai deixar de ser, um parlamentar entusiasmado com a política, com a participação política de qualidade. Muito obrigada por sua presença aqui hoje. Eu sei, nós vivemos um dia importante hoje com a inauguração do Tribunal de Contas, da subsédia do Tribunal de Contas da nossa cidade, da Escola de Contas, que vai ser muito importante, e nós contamos já com a sua parceria também. Muito obrigada, muito boa noite a todos vocês, e obrigada pela presença aqui. Obrigada. Vamos agora à composição da mesa para os trabalhos desta noite da Câmara Municipal de Araraquara. Presidente da Câmara Municipal, vereador João Farias. Ele recebe o prefeito Marcelo Barbieri. Deputado Estadual, Roberto Massafera. Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Abel, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Roberto Lamari, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Vereadora Edna Martins, presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Vamos também colocar nessas cadeiras ao lado os parceiros, que na sequência estarão assinando os termos de parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Começando pelo doutor Fernando Passos, que representa o magnífico reitor do Centro Universitário de Araraquara, para a Uniara, professor Luiz Felipe Cabral Mauro. Vamos receber também Paulo Sérgio Sassi, diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai. Paulo Casale, gerente do Serviço Social do Comércio Sesc. Maria Gertrude Salvajoli Albiero, diretora do SESTE-Senate. Flávia Petra Melara Benati, diretora-geral da Uniesp Faculdade de Araraquara. Professora Maria José Serra Vicente Zácaro, dirigente regional de Ensino Regional de Araraquara. Maria Ângela Garcia, representando a gerência operacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac. Ednilson Geraldo Rossi, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vamos receber também a esta mesa, a esta extensão da mesa, Gustavo Henrique Sanches, gestor do Centro Brasileiro de Curso SEBRAC. Fernando César Câmara, secretário municipal de Articulação Institucional e Participação Popular. Orlando Mengate Filho, secretário municipal da Educação. Assinatura dos termos de parceria, termo de interesse de cooperação. A Câmara Municipal de Araraquara, por meio da Escola do Legislativo, instituída pela Lei Municipal nº 7.964, de 2013, com o objetivo de possibilitar o fortalecimento da democracia, por meio de projetos de educação política, de qualificação profissional e de aprimoramento dos mecanismos de participação popular na cidade e na região, juntamente com os parceiros, que a seguir firmam o termo de interesse na parceria técnico-científica e de logística de infraestrutura. Por estarem assim justas e acordadas, firmam às partes o presente termo de interesse de cooperação. Primeiramente, com a Prefeitura de Araraquara. Assina Prefeito Marcelo Barbieri, Presidente da Câmara, Vereador João Farias e Prefeito Marcelo Barbieri, para assinatura do termo de parceria. Aplausos 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 Para assinar o termo de parceria, Orlando Mengate, Secretário Municipal da Educação. Aplausos Mais um parceiro à Secretaria Municipal da Articulação Institucional e da Participação Popular. Assina o secretário Fernando César Câmara. Para assinar parceria com a Escola do Legislativo, a dirigente regional de ensino região de Araraquara, professora Maria José Serra Vicente Zácaro. Aplausos 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 Para assinar a parceria, o presidente diretor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Araraquara, Roberto Lamari. São Paulo. São Paulo. Aplausos 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 Para assinar a parceria, o coordenador da Escola Legislativa da Cidade de Limeira, Fernando Campos. Aplausos Para assinar a parceria com a delegacia da Receita Federal em Araraquara, Maria de Lourdes Martins Oliveira. Aplausos 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 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também é parceiro. Para assinar esta parceria, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Aplausos 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 Uniara, Centro Universitário de Araraquara, assina a parceria, doutor Fernando Passos. Aplausos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Para assinar a parceria, Ednilson Geraldo Rossi. Aplausos Para assinar a parceria com a Uniesp, Faculdade de Araraquara, Diretora-Geral, Flávia Petra Melara Benatti. Aplausos 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 Serviço Social do Comércio, para assinar a parceria, o gerente do Sesc Araraquara, Paulo Casale. Aplausos Aplausos Senac, para assinar a parceria o gerente operacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, representado por Mariângela Garcia. Parceiro Senai, para assinar a parceria o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Paulo Sérgio Sassi. Sebraque, para assinar a parceria o gestor do Centro Brasileiro de Cursos, Gustavo Henrique Sanches. Aplausos 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 Aliás, eu tive mais vitórias do que derrotas na minha vida Mas aprendi muito mais na derrota do que na vitória Porque na derrota eu fiquei sozinho Com a família, com meus filhos pequenos E a derrota é solitária, todo mundo sabe disso É muito solitária Eu diria mais É solitária e fria Muito fria Mas aprendi Que ninguém ganha sempre E ninguém perde sempre E aprendi mais ainda Que pro resto da minha vida Eu ia andar de rasteirinha Bem rasteirinha, como sempre andei Mas ia fazer mais ainda Cada degrau da minha carreira política Eu abaixava cada vez mais O salto do meu sapato Acho que é por isso Que nessa noite aqui na Câmara Municipal da minha cidade Eu recebo essa homenagem E Fernando Pasto brincou É mais uma O Napeloso também Não, 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 é diferente Essa é uma homenagem Da cidade que me acolheu Da cidade que eu amo, que amei E mais importante que isso Da cidade que eu sou amado Porque se é verdade Que é bom amar Melhor ainda É ser correspondido no amor E aqui na minha cidade de Araraquara Eu tenho tido essa felicidade E lá se vão 30 anos Que aqui vim Aqui criei meus filhos E aqui me fiz político E aprendi Que acima de tudo Nós temos que honrar aqueles que confiam em todos nós Quero agradecer muito aqui Presidente João Farias Que tem feito uma gestão aberta Compartilhada com os vereadores E abrindo para a comunidade Quero agradecer muito aqui A Edna A Edna Uma velha companheira Lutamos juntos Pelo cedro mulher Enfrentando dificuldades Preconceitos na cidade E digo aqui Edna Que eu gosto muito de você E você me deu muito trabalho na política já Todo mundo sabe aqui Disputei com ela duas vezes Ela é dura para disputar Me deu muito trabalho Mas sobretudo Eu e ela Não tivemos uma coisa importante Que chama-se respeito Nós respeitamos muito Eu a ela E ela a mim E é por isso que nós temos Esse relacionamento Que transcende A disputa eleitoral Quero agradecer muito aqui O prefeito Marcelo Barbieri Com quem também Sou parceiro Sou amigo Sei que ele enfrenta nesse momento Momentos difíceis Mas Sócrates já dizia E eu aprendi Nos mais de 20 anos Deputado A coragem É a primeira das virtudes Não a coragem física Eu vou bater Eu vou fazer Até porque ninguém acredita mais nisso né Vocês viram antes do Silva O que aconteceu Mas a coragem De fazer as coisas De contrariar De dizer não No primeiro momento E depois Recompor Conversar Até porque nada é definitivo Marcelo Obrigado pela tua presença Mais uma vez Queria que Agradecer ao deputado Massafera Meu companheiro e amigo Que honra Araraquara Na Câmara Na Assembleia Legislativa Agradecer também O Edinho Que me ligou Que a Simeone Representa nesse momento Dando um abraço em mim O Massafera e o Edinho Representam a Assembleia de São Paulo Araraquara E representam bem E quando eu vou na Assembleia No gabinete do Edinho Eu ligo para o Massafera O Massafera vai lá E quando eu vou no gabinete do Massafera Eu ligo para o Edinho Ele vai lá O pessoal não entende muito isso De outras cidades Mas é assim que a gente toca Aqui na cidade Conversando Enfim Procurando a parar as coisas E tocando para frente Parabéns Massafera O Massafera e o Marcelo Vão hoje Em Boa Esperança do Sul Que tem eleição lá Eles vão fazer comício, pessoal Eu estou com uma vontade Que vocês imaginam Mas não posso ir Eles me representarão lá Quero agradecer muito aqui Florian Madruga Presidente da Bel O Roberto Lamar Que deu uma palestra bacana Que cuida na Câmara Dessas questões Agradecer aqui A Alessandra A Ana Paula A Silvia E os vereadores presentes aqui O João Farias A Edna A Ana Peloso A Gabriela O Jefferson A Chuda O Adilson Vidal O Gerson da Farmácia O Rodrigo Bochechinha Juliana Damos Elia Chediek O William Afonso O Roberval Frais O Aloysio Braz O Boi Doutor Aldir Riso O Simeone E o sempre-verador Porçane Também presente O sempre-verador Julandico Eu vi aí também Enfim Eu queria agradecer muito vocês Agradecer os parceiros Que estão aqui Pessoal Reunir esses parceiros aqui Não é brincadeira Todos representando instituições sérias Corretas Fortes E que com certeza Já vai dar certo essa escola Rapidamente dizer o seguinte Do currículo Que foi lido aqui rápido Algumas coisas foram importantes para mim Uma delas foi quando eu decidi mudar para Araraquara Eu dei para cá Eu não era deputado ainda E eu que tinha tido uma militância Contra a ditadura Pela anistia Eu vim para cá Uma inovação na época do governo Montoro E a partir daí Nunca mais saí Quero dizer Edna Que o Tribunal de Contas Vai ser parceiro Primeiro Da escola legislativa de Araraquara Eu acho fundamental Esse projeto que vocês fizeram aqui em Araraquara Eu acho inovador Arrojado Importante Um passo positivo para nós parlamentares Vou falar nós Que fui parlamentar a vida toda Mostrar para a sociedade Que nós temos propostas Porque é muito fácil dizer Vai ser essa sessão Mas ninguém vai Por quê? Porque não entende muito o caráter Do poder legislativo Eu sou defensor do poder legislativo É o poder mais democrático Porque ali no poder legislativo É onde estão as correntes todas envolvidas Onde há o debate Onde a porta está aberta Todo mundo entra Vai no fórum Vai entrando na sala do juiz Para ver se você entra Vai no promotor E eu sou promotor Entra na sala do promotor Na câmara você entra Na assembleia você entra No congresso você entra Então a câmara representa Corrente de pensamentos diversos Outro dia me falaram A câmara é a casa do acordo Não A câmara O legislativo É a casa da discórdia Do debate Do confronto de ideias Mas também É a casa do consenso depois E nenhuma lei Que chega na câmara Ou no senado Fica igual Porque ali Estão representando as correntes E pelo voto direto e secreto Que é mais importante Na democracia Quero dizer Para terminar Que nós vivemos Tempos diferentes Quem não entender O que aconteceu No Brasil Nesse inverno Com gosto De primavera Não vai sobreviver Na política e na vida Não vai sobreviver Na política e na vida Quem não entender Que acabou o privilégio Que acabou A coisa guardada De sete chaves Que tem que se abrir Para a rua Que tem que procurar As pessoas Que tem que mostrar Que veio Que tem que ter Transparência Não terá sucesso Na política Até o Papa O que o Papa falou Perguntaram Com todo respeito De político Toda a minha vida muito rápido, tudo muito rápido, é internet, é Facebook, é não sei o que lá, você liga na internet, você liga no Facebook, você liga no Skype, para falar com o filho tem que pegar a internet, outro dia eu sentei para ver, quatro pessoas na mesa, os quatro falando no celular e mandando mensagem, e a comida esfriando. Depois eu pensei, na minha casa também é assim, no domingo, chegamos ao absurdo de comprar comida caseira fora de casa, ah, vou comer comida caseira no restaurante, mas o que é isso pessoal? Eu sou daquele tempo, que aqui ninguém é desse tempo, que a pessoa chegava na casa no domingo, estava a avó, o vô, o tio, todo mundo, ficava embaixo da mesa, a mãe abria a massa, fazia o pastel, o macarrão, e a criança só observava, porque naquela época a criança não falava também, mas observava, aprendia com os avós, convivia com os avós, você abria a boca, fica quieto, moleque, mas se aprendia. Hoje, para você falar com a família reunida, é um problema muito grave, não sei de vocês, está certo? Mas é muito difícil, nós temos toda essa rede social, e falem hoje de manhã, e nunca estivemos tão solitários, nunca estivemos tão sozinhos. Eu sou do tempo da carta, a carta, você pegava o envelope, começava a emoção aí, com a letra, você abria, tirava a carta, e já vinha, você começava a ler, era muito bonito, tinha o cheiro de carta. Hoje, é internet, tudo bem, mas é frio, é frio. Nós não voltaremos mais para a carta, evidentemente. Mas quando eu falo voltar para a carta, é voltar para relações pessoais. Isso, eu, lá como julgador de contas hoje dos políticos, eu nunca me esqueço, que atrás de um processo, tem pai de família, tem pai de filhos que estudam na escola, tem mães, tem filhos. Por isso, eu tomo muito cuidado, como conselheiro, ao aplicar uma multa, ao penalizar, porque o homem público tem uma coisa importante só, que é a sua imagem. E nós estamos, a todo instante, pisando no fio da navalha. Para terminar mesmo, eu quero dizer que a vida me deu muitas coisas importantes na vida, muito mesmo. Mandatos, amigos, secretarias, mas eu não mudei. A grande qualidade que eu acho que eu trouxe, é ao completar aniversário em agosto de novo, esse mês, eu nasci no dia 13 de agosto, numa sexta-feira, imagina, se uma mãe fosse supersticiosa. Se bem que alguma sexta-feira me sinta com uma coisa, mas já passou. Para mais de 50, eu quero apenas uma coisa, ser um bom conselheiro, como fui um deputado dedicado, ajudar a Araquara, como instalamos hoje uma escola de contas, são duas em São Paulo, uma em Araquara, que era ajudar a Araquara na saúde, ajudar a melhorar a coisa da saúde, ajudar todos que me procurarem, e, sobretudo, procurar ser um exemplo. Eu retomei minha vida, depois de 25 anos de luta política. Voltei a dar aula na União, o Fernando sabe disso, voltei a aprender inglês, que eu sempre soube, estava esquecendo, voltei a tocar violão, que eu tinha esquecido, e eu percebi que a coisa estava errada na política, quando um dia eu toquei violão, um amigo que trabalha comigo há 25 anos, falou, espera aí, mas você gosta de música? Eu pensei, meu Deus, alguma coisa está errada, só fala de política comigo, só fala da Dilma, do Serra, do Alckmin, do Edinho, do Massafera, do Marcelo, alguma coisa está errada. Então, eu estou retomando aos poucos a minha vida, sem deixar nunca a política de lado, porque eu sou o ser político, agora em lato senso, porque quem não gosta de política, nunca vai ser um grande cidadão. A morada do sol, aqui, é morada dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos pais, que acolhem todos que vêm para cá, para que sejam bons cidadãos. Quero dizer, Edna, vereadores, essa homenagem também me aquece o coração. Recebi muitas homenagens, é verdade, mas para mim vale aquela quando eu não sou mais deputado. Não sou mais. Quero dizer que eu vou guardar com muito orgulho. Essa cidade, para mim, é morada do sol, mas é também onde mora o coração. Muito obrigado, que dão os ajude. O momento mais difícil de uma caminhada é sempre dar o primeiro passo. Formar esta parceria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara foi uma caminhada. Porém, o primeiro passo aqui não foi difícil, não. A primeira parceria da Escola foi constituída com o Serviço Nacional de Transporte, SESTE, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENATE. Para assinar a parceria com a Escola do Legislativo, a diretora do SESTE-SENATE, Maria Gertrudes Albiero. Pedimos para que João Farias e Edna Martins venham novamente à frente para assinatura do termo da primeira parceria constituída da Escola do Legislativo. com a palavra o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Florian Augusto Coutinho Madruga. Aplausos Aplausos Presidente João Farias, e em nome de Vossa Excelência, eu saúdo todos os membros desta seleta mesa, senhores vereadores de Araraquara, autoridades aqui presentes, representantes da sociedade, meus colegas da Câmara Municipal de Araraquara, e quando eu falo colegas da Câmara Municipal de Araraquara, eu também sou servidor de uma casa legislativa, sou servidor do Senado Federal, há exatamente 40 anos que trabalho naquela casa, sou atualmente diretor da Gráfica do Senado, e presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Abel, nesses últimos 10 anos. Eu comentava com o deputado Massafera que esta escola que está sendo instalada neste momento, vereadora Edna, é a escola de número 98 que é criada no país, entre Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional e Tribunais de Contas. E eu realmente tenho assistido às instalações de todas essas escolas e saio daqui impressionado porque não tinha assistido uma solenidade como esta. Araraquara vai ficar marcada para sempre na história das escolas do Legislativo de Contas pela instalação da sua escola, que já está começando como uma escola grande, como uma escola que já está funcionando com parcerias com as instituições que representam a sociedade. E eu vou poder levar para Brasília e também para o restante do país esta imagem de instalação de uma escola que eu acredito que será adotada por outras casas legislativas, por outras Cortes de Contas. vou ser muito breve e dizer o seguinte, escola do Legislativo existe e é uma pergunta que eu ouço sempre da sociedade, para que uma casa legislativa quer uma escola? E a resposta vem na ponta da língua imediatamente, vereadora Edna. É porque a Constituição Federal é que determina que haja escola do Legislativo. o Constituinte de 88, ele colocou um dispositivo na Constituição Federal que, aliás, agora em 2013 está completando 25 anos da promulgação da nossa Constituição cidadã. É o artigo 39 da Constituição, parágrafo 2º deste artigo 39, que diz que a administração pública nas suas três esferas, o executivo, o legislativo e o judiciário deverão ter as suas escolas para capacitação dos servidores públicos municipais, estaduais e federal. E isso foi colocado porque o Constituinte, ele queria que a administração pública se profissionalizasse, que o servidor público fosse o servidor do cidadão como o empregado de uma organização privada serve ao cidadão. Foi essa a intenção do Constituinte de criar escolas na administração pública. E é para isso que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União, criaram as suas escolas lá em Brasília. Da mesma forma, hoje, as 27 Assembleias Legislativas, as 26 estaduais e mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal, têm as suas escolas funcionando, os Tribunais de Contas Estaduais também, e as Câmaras Municipais estão já instalando suas escolas. Eu tenho a impressão que o poder legislativo brasileiro, quando tiver com as 5.654 casas legislativas com suas escolas instaladas, nós vamos ter um poder legislativo como o cidadão brasileiro espera de todos nós, que seja realmente o poder do povo, porque é através da educação que nós vamos transformar a nossa sociedade. Não há outro caminho, e eu dizia há poucos dias lá em São José do Rio Preto, que eu considero, eu já estou no ocaso da minha vida, e eu tenho caminhado muito por este Brasil afora, eu considero a educação, me perdoem os profissionais da área de saúde que estejam aqui presentes, mas eu considero a educação mais importante do que a saúde, porque o cidadão educado, ele com certeza previne muito as doenças, o cidadão educado, ele sabe se tratar muito melhor quando ele adoece, se ele tiver educação, e é através da educação legislativa vereadora Edna, através da capacitação dos nossos colegas das câmaras municipais, é através da educação legislativa que as escolas vão trazer os estudantes para dentro das casas legislativas, os estudantes de primeiro, de segundo e de terceiro grau, é através da escola do legislativo que as professoras das escolas públicas e particulares de Araraquara vão conhecer a Câmara Municipal de Araraquara, porque na última pesquisa que nós fizemos sobre o poder legislativo brasileiro em 2006, os dados foram alarmantes, 90% das nossas professoras que educam os nossos filhos não tinham a menor ideia do que era o poder legislativo, 90% das nossas professoras não sabem para que serve o poder legislativo, não tem a menor ideia do que é o papel de um parlamentar, e a escola do legislativo é que vai transformar essa realidade, essa triste realidade, com os estudantes dentro das câmaras, participando dos trabalhos das câmaras, conhecendo o trabalho dos vereadores, conhecendo como funcionam as comissões, o que se decide no plenário, para que existe uma lei, é que nós vamos ter realmente o que foi dito aqui, a educação cidadã. É com os servidores capacitados que os senhores vereadores terão atuação legislativa muito mais atuante. Com certeza, com os servidores treinados, haverá menos projetos inconstitucionais. E com certeza, com esses vereadores capacitados pela escola do legislativo, nós vamos ter um processo legislativo muito mais ágil. E com esses servidores capacitados, nós vamos dar uma resposta para aquilo que nós estamos vendo nas ruas do Brasil. Os cidadãos, os estudantes indo para a rua, exigir de todos nós que nós saiamos de dentro da nossa redoma e a gente acolha aqui, como disse bem o Papa Francisco, agora nós temos que acolher o cidadão em nossas casas legislativas. eu agradeço o convite que eu fiz, que eu recebi aqui da escola para estar aqui, volto para Brasília com a alma lavada, com o que eu assisti aqui, a cidade de Araraquara, toda representada pelos seus segmentos aqui nessa Casa Legislativa, e quero nesse momento, presidente João Moraes, passar as mãos de Vossa Excelência, um exemplar da nossa Constituição cidadã, uma agenda do Senado Federal sobre os 25 anos da Constituição, para que seja o primeiro livro que a Escola do Legislativo de Araraquara recebe. E quero também... Obrigado, senhor. E quero também aqui, presidente e também a vereadora Edna, fazer aqui não... aqui a Constituição Federal atualizada e a agenda dos 25 anos da nossa Constituição. Quero também aqui agora propor uma primeira parceria, já que foram assinadas tantas parcerias com as instituições aqui de Araraquara, uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas e com o Senado Federal. A parceria que eu quero propor é o seguinte, que a Câmara Municipal de Araraquara entregue para a BEL e para a Gráfica do Senado o texto da Lei Orgânica de Araraquara. E lá no Senado, a BEL e o Senado vão transformar esse texto na Lei Orgânica de Araraquara em Braile. Para que os cidadãos... Para que os cidadãos deficientes visuais aqui da cidade possam também, como todos nós videntes, tomar conhecimento, ler a sua lei maior, a lei do município que é a lei orgânica. esse trabalho nós vamos realizar lá e vamos dar de presente aqui para a Escola do Legislativo de Araraquara. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Contemplar a presença de Antônio Martins, secretário municipal de governo, também de Renato Haddad, secretário municipal da cultura, José Carlos Porçani, secretário municipal da assistência e desenvolvimento social, também de Sely Regina da Cruz, vereadora da cidade de São José do Rio Preto, Vera Lúcia Falvo, presidente da Câmara da cidade de Motuca, Paulo Henrique Siena, vereador da cidade de Guatapará, Valdeir Bezerra da Silva, vereador de Américo Brasiliense, Diego Viveiros e Luzimar Alves dos Santos, também vereadores da cidade de América, Carlos Henrique dos Santos, representando a vereadora Carla Câmel, da cidade de Matão, Igor Marangoni e Rodrigo Fagundes, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, arquivo público com quem a Câmara Municipal de Araraquara estará realizando um grande evento, um grande encontro em Araraquara no mês de novembro. Com a palavra, deputado estadual, Roberto Massafera. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar o João Faria, presidente da Câmara, em nome dele todos os vereadores aqui presentes, e a vereadora Edna Martins, que desde o ano passado começou com essa ideia de fazer essa escola do Legislativo. Parabéns, Edna. Parabéns a vocês, todos que deram suporte a ela nisso, e nessa luta que eu acompanhei. Cumprimentar o prefeito Marcelo Barbieri, que é um exemplo de luta, de dedicação, de trabalho. E hoje de manhã, lá na inauguração da sede regional do Tribunal de Contas, eu falei que o prefeito tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, ele é fiscalizado pelos vereadores e fiscalizado pelo Ministério Público. Quer dizer, não existe hoje como o prefeito escapar de uma fiscalização rigorosa. parabéns, Marcelo, você está dando uma demonstração de que esses tempos turbulentos também são necessários e a sua presença aqui honra o Executivo. Cumprimentar o Madruga e o Lamário, obrigado por estarem aqui hoje, e o nosso Dimas Lamário, nosso cidadão araraquarense, benemérico, nosso companheiro de luta, nosso secretário, nosso deputado estadual, federal e hoje conselheiro. Eu dizia que o judiciário dos poderes da República, da democracia, o judiciário, o juiz, o promotor são concursados, mas o legislativo e o executivo são votados, eles saem na rua, vão pedir voto, e somente aqueles consagrados pelas urnas é o que chegam ao poder. E quem sai na rua pedindo voto sabe o significado desse voto. Nós hoje vivemos um momento turbulento da juventude, da sociedade, mas a civilização exige organização. a nossa democracia é representativa e caminha para uma democracia participativa. E eu entendo que essa escola hoje vai orientar muito a juventude, vai orientar até os vereadores, os deputados, nesse sentido. Entendo que é um grande passo. E nesse momento que as ruas clamam por mudança, Araraquara dá, nesse momento, inaugurando o Tribunal de Contas Regional, que vai ter aqui a escola de contas, e a Câmara de Araraquara inaugura essa escola do Legislativo unindo forças com as universidades aqui instaladas, a Uniara, a Unesp, os cursos de administração pública, filosofia, etc. Araraquara é uma cidade privilegiada. Acho que está de parabéns vocês, vereadores, a fazerem isso. Eu queria aproveitar esse momento perante vocês, vereadores, que vão ter bastante tempo, e você, Edna, e você, Lamário Madruga, eu sempre gosto de incomodar. Eu vou, trago uma coisa que me machuca, que está aqui dentro e que eu faço questão de momentos como esse de falar. A democracia que nós lutamos, lá em São Paulo, debato com o PT, com o Edinho, aqui em Araraquara nós lutamos pelo interesse da nossa cidade, é diferente, aqui e lá. Debate, claro, honesto, mas, vejam bem, um vereador tem seus limites e o prefeito só pode trabalhar com as leis feitas pelos vereadores. Ele não pode fazer nada que não seja autorizado pelo legislativo. E, dêem o governador. O presidente da república, não. O presidente da república, ainda, sequela do governo militar, pode dirigir este país com medidas provisórias. Só para lembrar vocês, os oito anos do nosso Fernando Henrique Cardoso e os oito anos do presidente Lula, e mesmo agora, nós continuamos sendo dirigidos por medidas provisórias. Mas uma coisa pior do que isso ainda, que mais incomoda, e que eu deixo aqui a minha marca, é que nós vivemos uma democracia que não é representativa. O voto não representa o eleitor. Vocês vão falar por quê? Por quê? No ato institucional número cinco, lá para trás, de 68, coisa parecida, foi quebrada a espinha dorsal da nossa democracia. Um voto do Acre, 500 mil eleitores, ou um voto do Estado de São Paulo, 30 milhões de eleitores, não são iguais. Por quê? Quebraram a espinha dorsal da representatividade. O Acre, que poderia ter um deputado federal, foi posto que deveria ter seis. E a Constituição de 88, que está em vigor, ela impôs sete. Então, Estados que deveriam representar lá na Câmara Federal com um deputado federal, tem sete. Então, vocês podem contar. O Acre, a Rondônia, Tocantins, Amapá, Roraima, etc. Pequenos Estados, tem mais deputados federais que São Paulo, que está limitado a 70, quando nós deveríamos ter 160. Essa é a espinha dorsal da democracia, essa é a razão até de muita bagunça. Porque, enquanto aqui em Araraquara, ou lá em São Paulo a gente debate ideologia, o PT, o PSDB, lá em Brasília, a maioria do norte e nordeste não tem ideologia, não tem partido. Tem a bancada do norte e nordeste que manda no país. E se vocês analisarem da Revolução de 64 até hoje, o comando da política brasileira ainda está em mãos. Sarney, Antônio Carlos Magalhães, que Deus tem em boa, o Jader Barbalho, etc. Então, fica aqui que a gente tem que lutar para melhorar o país. Nós temos que lutar para melhorar São Paulo. Nós temos que lutar para melhorar Araraquara. E se vocês analisarem a história de Araraquara, é uma história de luta, é uma história de evolução. Em 1964, a mortalidade infantil de Araraquara era 40 por mil. Quando eu fui prefeito, em 92, era coisa de 15 por mil. Hoje é abaixo de 10 por mil. A média brasileira é 20 por mil. Então, é uma evolução. Cada prefeito fez um pouco, cuidou da água, cuidou do esgoto, trata esgoto. E mais ainda, hoje o prefeito é obrigado a cuidar da educação, da pré-escola, do transporte escolar, da merenda escolar, gastar no mínimo 25% do seu orçamento na educação. Mas o prefeito também é o gestor da saúde, representa o Ministério da Saúde, que já no meu tempo não mandava os recursos suficientes para a gestão da saúde. e hoje o nosso prefeito em Anaraquara, ou em São Carlos, ou em Matão, gasta mais de 30% do seu orçamento na saúde. E mais ainda, se eu estiver doente, se eu estiver com câncer, se eu precisar de um medicamento que o sistema SUS não fornece, eu vou na justiça, em 48 horas, o juiz determina que o prefeito é obrigado a dar o medicamento, dar o tratamento, dar o que for, porque na Constituição está escrito que a saúde é um direito de todo cidadão. Então, o prefeito é obrigado a arcar com custos não previstos no orçamento. E aí, ele é obrigado a gastar mais do que ele tem, o que gera um déficit. Então, aproveito esse momento que estamos criando a escola. Parabéns, Edna. Parabéns a vocês, vereadores. Parabéns à juventude, aos professores que aqui estarão. Mas que tenham em mente o seguinte, a espinha dorsal da democracia brasileira está fraturada e a gente deve lutar no futuro, querendo uma cidade melhor, querendo um Estado melhor, querendo um país melhor, mas com essa, sempre falando isso. Por que não restaurar a verdadeira representatividade? Orçamento participativo, participação popular, tudo isso nós vamos enfrentar, mas vamos tentar resgatar isso. Parabéns, Edna. Parabéns, Dimas. E eu queria dizer a você, Dimas, que além do comício de Boa Esperança, hoje é aniversário da minha filha, que não vi ainda. Muito obrigado. 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 Contemplar a presença também de Dagoberto José Fonseca, chefe do Departamento de Antropologia Política e Filosofia da Unesp, Juliana Barbieri, escritora, Conrado de Castro Oliveira e Felipe Guedes Barreto, da Paulista Júnior, Patrícia Marqueto, coordenadora do curso de Administração Pública da Unesp, Milena Cauton, representando Faculdades Logate, Paulo Tete, assessor para políticas de diversidade sexual da Prefeitura de Araraquara, Giane Trevisoli, coordenadora do Centro de Referência da Mulher da Prefeitura de Araraquara, Rodrigo César Martins, coordenador de Participação Popular da Prefeitura de Araraquara, Pedro Vono, presidente da Fundarte, Fundação de Arte e Cultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Araraquara, Alessandra Laurindo, coordenadora de Políticas para Igualdade Racial da Prefeitura, Marcinha Lucas, assessora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Araraquara, Márcio William Servino, presidente do Conselho Municipal Antidrogas, o Comade. Com a palavra, o prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri. Boa noite, queria agradecer muito por essa oportunidade histórica na vida de Araraquara, dessa noite, é algo que vai ficar na nossa memória. E queria saudar aqui o nosso presidente João Farias e você, o vereador Ronaldo Napeloso, vice-presidente, o vereador William Afonso, primeiro-secretário, o vereador Jefferson Achuda, segundo-secretários, a vereadora Edna Martins, presidente da Escola do Legislativo, componentes também dessa comissão, os vereadores Jefferson Achuda, Donizete Simeone, Elia Chediac, também cumprimentar o vereador Aluísio Braz, o nosso líder do governo aqui na Câmara, o Rodrigo Bochechim, nosso vereador, o vereador Roberto Valfrai, a vereadora Juliana Damos, o vereador Dr. Helder, o vereador Elia Chediac, o vereador Adilson Fital, o vereador Gerson da Farmácia e todos os demais já citados. Quero dizer que é uma honra, Dimas, estarmos aqui novamente com você essa noite, podendo ouvi-lo, você que tem algumas restrições hoje para fazer pronunciamentos públicos, e hoje você fez dois, bateu um recorde na média do que você tem feito. E é uma alegria você estar aqui conosco e parabéns por essa justa homenagem que lhe prestou à nossa Câmara. O nosso deputado estadual Roberto Massafera, o Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da BEL, Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, o Roberto Lamari, diretor-presidente da Escola do Parlamento de Arara da Câmara Municipal de São Paulo, aqui também vereadores da Cidade de Américo Brasileira, São José do Rio Preto, Motuca, Guatapará, Matão, e saudar todos os parceiros aqui que assinaram com a Escola do Legislativo, na pessoa do Paulo Sassi, do Senai, tem sido um grande parceiro da cidade de Araraquara, o Senai, então em nome dele, e saudar todos os demais já citados aqui pelo protocolo e que assinaram a adesão à Escola do Legislativo. Eu queria dizer, Edna, que daqui a 10 anos nós vamos ter outro IDH. Eu tenho certeza que essa escola vai fazer diferença no nosso IDH. Tenho certeza. Porque o espírito com que nasce essa escola é um espírito altamente qualificado no sentido de envolver todas essas 18 instituições que assinaram a adesão à escola, instituições de ensino, de pesquisa, de cultura, algumas nacionais, algumas estaduais, e isso representa muito de grande qualidade. Como disse o nosso presidente Dabel, é uma demonstração de uma coisa nova, o Florian, é uma coisa diferenciada. E eu tenho certeza que isso vai ter um efeito magnífico na nossa vida, na nossa estrutura social, e eu quero parabenizá-la por isso, pelo seu empenho, pela sua dedicação, em nome de todo o Legislativo, evidentemente, você nunca deixou de falar em nome de todo o Legislativo, mas é evidente que o seu peso pessoal nesse processo foi fundamental, foi decisivo. De forma que o que a Prefeitura Municipal tem a oferecer é todo e absoluto apoio a essa escola que aqui nasce. Fizemos aqui a assinatura também com o nosso secretário de Articulação e Meio Ambiente, o SESA Câmara, o Galo, e o nosso secretário da Educação, o Orlando Mengate. Quero desejar muito sucesso a essa escola que nasce, dizer que ela nasce praticamente com um patrono que vocês escolheram, que é o Dimas Ramalho. Esse patrono que vai inspirar com a sua história, com o seu currículo maravilhoso aqui lido, com tudo que ele tem feito em favor do interesse público, vai inspirar de maneira definitiva o nascimento dessa escola. E achei absolutamente justa essa homenagem ao nosso conselheiro Dimas por tudo que ele representa para todos nós, mas em especial para a cidade de Araraquara. Você hoje é um ícone, é um símbolo de sucesso da cidade de Araraquara. Você hoje representa com altivez tudo aquilo que o povo de Araraquara defende, que é transparência, honestidade, bom uso do dinheiro público, que é o que você está defendendo hoje à frente do conselho, um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma honra para a Araraquara ter lá nessa importantíssima função de defesa do interesse público. E queria sugerir, Edna, eu estava agora na Conferência Municipal de Saúde, a nossa nona conferência junto com o doutor Helder, que estava lá representando a Câmara, que um dos temas a ser abordado com maior profundidade por essa escola do Legislativo seja a questão da saúde. Que a questão da saúde ocupe uma parte dessa agenda, porque não há interesse maior imediato do que a saúde para a nossa população. Concordo plenamente com o Florian, se a questão estratégica do povo brasileiro é a educação, e é isso que nós aplicamos aqui em Araraquara, nós temos uma urgência que é a saúde. e nesse sentido eu queria pedir que essa escola nos ajudasse a discutir como está sendo aplicado o recurso da saúde, não só em Araraquara, no estado de São Paulo e no Brasil, como está sendo a participação das várias instâncias do nosso país na questão da saúde pública. Porque esse é o drama que vivemos, a escassez de recursos, o aumento da pressão pela demanda, e nós vimos aí o clamor das ruas que exigem melhores serviços públicos, e um dos serviços mais cobrados de imediato é a saúde pública. Então eu quero tecer esse pedido que um dos temas a ser abordado nesse início da nossa escola é como o nosso município pode melhorar a eficiência na saúde pública, como o nosso município tem que cobrar do governo federal e do governo estadual para que a gente possa ter mais repasses para a nossa saúde pública. E dizer claramente também, Edna, que Araraquara estava em sétimo lugar no índice de desenvolvimento humano da educação no Brasil, quinto lugar no estado de São Paulo. E essa escola, junto com a escola de contas que hoje pela manhã nós inauguramos, são duas escolas no mesmo dia de natureza diferente, mas com um ponto em comum que é o interesse público. E isso representa um ganho na nossa educação tremendo. E essa é a grande questão do desenvolvimento do Brasil. O Brasil, se não investir mais na educação, se nós não utilizarmos os royalties do pré-sal na educação, nós não vamos mudar a qualidade do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Eu apoio totalmente a aplicação dos royalties na educação, uma parte para a saúde, também acho justo, mas a grande maioria desse dinheiro tem que ser aplicado na saúde. Concordo plenamente com o Florian quando disse que a educação traz saúde, porque está provado cientificamente, Florian, que uma mãe que fez um nível superior de ensino, ela cuida melhor do seu filho, ela faz com que seus filhos tenham menos doenças, ela se cuida mais e ela incide em menos doenças. Então, a educação traz a saúde, sim, a sua colocação é pertinente e é científica. E é nesse sentido que eu saúdo a nossa Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal desse mandato, João Farias, essa Câmara Municipal está fazendo história na vida de Araraquara. Essa Câmara Municipal vai ser atacada, sim, porque quem faz as coisas causa um certo clamor por que está fazendo. E se não estivesse fazendo nada, ninguém estava falando nada. Mas na medida que essa Câmara se abre, faz uma sessão cidadã, desenvolve projetos inéditos na nossa história, essa Câmara, sob a sua presidência, está fazendo história na cidade de Araraquara e na nossa sociedade. E esse momento, esse dia, esse dia vai ficar marcado na história da nossa cidade, dia 2 de agosto, no mês que nós comemoramos 196 anos de vida, esse parlamento dá uma grande contribuição à história do nosso município, formando a escola legislativa com 18 instituições aqui listadas e que aqui compareceram. Eu acho que é um momento de regozijo para a nossa população. É um momento de saudarmos os 196 anos, mas ao lado do nosso legislativo, que faz a história nessa cidade, a história da nossa democracia, a história do nosso povo. Parabéns, presidente João Farias e todos os membros da Câmara. Parabéns, vereadora Edna Martins. Muito obrigado. com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador João Farias. Boa noite a todos. Eu sei que é um pouco chato e repetitivo a gente saudar pessoas que já foram inúmeras vezes saudados, mas eu peço desculpas, porque é evidente que no dia de hoje eu não tenho como fazer alguns agradecimentos especiais para algumas pessoas que aqui já foram citadas. Então, eu queria muito primeiro agradecer o prefeito Marcelo Barbieri e ao deputado Roberto Massafera, que precisaram se retirar, porque os dois estão ainda em campanha eleitoral, então foram fazer campanha lá em Boa Esperança do Sul, mas agradecer muito a presença tanto do Marcelo aqui quanto do Massafera. Eu queria fazer primeiro um agradecimento especial ao Florian Augusto Coutinho Madruga e ao Roberto Lamari que puderam nos presentear com a presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que a vinda de vocês para Araquara nos estimula mais ainda a poder fazer com que esse projeto que hoje literalmente ganha vida possa se tornar uma referência para o estado de São Paulo e para o Brasil e a presença de vocês aqui com certeza fortalece e solidifica essa possibilidade em nome de todos os vereadores. Quero de coração agradecer muito essa disposição que vocês tiveram de se deslocar até a nossa cidade no dia de hoje. Quero agradecer todas as câmaras municipais das outras cidades que aqui estão. Eu me deparei com o veículo de São José do Rio Preto, me deparei com o veículo de Limeira, como eu não tenho aqui o cerimonial não me apresentou, eu vou tentar falar aqueles que eu encontrei de Motuca, de Matão e a presença dessas câmaras municipais mostram, e aqui eu queria fazer um destaque especial, o carinho que algumas cidades vêm tendo com Araraquara. E aqui eu queria citar especial a cidade de Limeira e a cidade de Taubaté que foram grandes parceiras para que a Câmara de Araraquara pudesse estar realizando esse sonho hoje porque fizemos visitas a essas cidades, fomos muito bem recebidos por nossos companheiros de outras casas para nos dar subsídios para que hoje pudéssemos estar implantando efetivamente a escola legislativa. Quero agradecer todos os parceiros, até para não ser cansativo, todos vocês mesmo de coração, dizer que a possibilidade da Câmara Municipal poder iniciar esse processo com a imensidão de entidades importantíssimas da nossa cidade dá demonstração clara de que o projeto da escola legislativa não é apenas um projeto com a intenção de passar uma boa imagem. De fato, uma ideia que, se Deus quiser, daqui 50 anos, as pessoas vão lembrar que nessa data alguns vereadores encorajados tiveram coragem de transformar uma ideia numa ação prática que pode mudar a cara e o modo de fazer política na nossa cidade. Quero agradecer aos funcionários da Câmara que se empenharam de forma exemplar, não só para realizar o evento de hoje, mas para viabilizar todos os estudos que nós fizemos para garantir que a gente pudesse de fato concretizar esse sonho que estamos fazendo. Em especial, duas funcionárias, a Silvia e a Paula, que assumem duas grandes tarefas, duas grandes responsabilidades enquanto funcionária de carreira, uma ser diretora do Memorial da Escola do Legislativo, a outra diretora executiva. a responsabilidade de, junto com a Edna, nossa presidente da escola, nomeada por este presidente e pelos membros da mesa, junto com a Alessandra, diretora acadêmica, conduzir aquele que, para mim, com certeza, é o projeto mais importante da história da Câmara Municipal de Araraquara nos seus 180 anos, porque a Câmara de Araraquara completa 180 anos neste ano. Então, quero dizer, em nome da Silvia e da Paula, os meus agradecimentos e o desejo que vocês façam um grande trabalho. E aqui, fazer uma observação, não sei lá, Mari, se você reparou, todo o corpo diretivo da Escola Legislativa é composta por mulheres. E a Bruna, que também vai trabalhar direto na Escola Legislativa, que é a funcionária de carreira, também é mulher, tanto é que ela chama a Bruna. Isso significa que eu vou ter muito trabalho, porque eu sei da capacidade da competência que as mulheres têm para tocar projetos quando elas abraçam. E aí, eu digo isso porque eu tenho essa experiência na minha casa e aqui eu queria fazer hoje uma saudação especial para a minha esposa, minha companheira de todas as horas, que de forma injusta e preconceituosa foi alvo de ataques nos últimos dias por aqueles que não respeitam a possibilidade das pessoas terem as suas próprias ações e os seus próprios voos e buscam para atingir a imagem de um político o fato de tal pessoa estar em tal cargo estar porque é a esposa do vereador. E eu e a vereadora Edna, por coincidência, eu e a vereadora Edna hoje que tomo a posse aqui, fomos devidamente bem atacados da imprensa porque o Galo é companheiro da Edna e a Grêcia é minha companheira. O Galo, eu não preciso falar do currículo da militância política do Galo para justificar o cargo que o Galo ocupa. No caso da Grêcia, basta perguntar para cada pessoa que já foi beneficiado com uma casa popular na Aracuara e que vai ser. Se você perguntar para essa pessoa e quiser tratar da mesma forma preconceituosa que tratar a Grêcia pela imprensa dizendo que ela é esposa do João Farias, se você chegar numa pessoa que recebe uma casa popular hoje e perguntar quem é o João Farias, vão dizer é esposo da Grêcia da Grêcia e da Habitação. Porque essas pessoas conhecem a capacidade e a qualificação da minha esposa. Então, eu sei o quanto essas mulheres vão dar trabalho para nós, vereadores, agora, à frente da Escola do Legislativo. Quero fazer agradecimento especial à Comissão de Estudos da Câmara Municipal, vereador Jefferson Achuda, vereador Elia Chedieck, vereador Donizete Simeone, que junto com a Edna tiraram do papel e foram atrás de experiências que pudessem ser utilizadas aqui por Araraquara. E agradecer os vereadores dessa casa. Todos, sem exceção, o Hélder, o Adilson, o Donizete, o Jefferson, a Juliana, o Elias, o Napeloso, o William, o Robert Val, a Gabriela, o Edio Lopes, o Bochechinha, quem? O William eu já falei, viu, vereador? É, é, o Boi, o La Pena, o Pastor Raimundo, ou seja, uma Câmara que junto com a nossa mesa faz história. Em especial ao Dimas Amália. O Dimas, você é, sim, o nosso patrono. Você é o nosso patrono porque essa escola deve se esforçar para se espelhar em você. Alguém que poderia, hoje, não fazer mais nada além de ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque você, do ponto de vista da sua carreira pessoal, profissional, já alcançou, talvez, tudo aquilo que alguém almejava ou sonhava um dia alcançar. E você é um exemplo para nós porque quem convive com você e eu convivo com você vê o quanto você se esforça dia a dia para se qualificar cada vez mais, para cada vez mais buscar conhecimento, para cada vez mais se aprimorar, para cada vez mais fazer melhor aquilo do qual você está se dedicando. e quando a gente cria a escola legislativa, o maior recado que nós queremos dar para a população da nossa cidade é de que nós estamos dizendo para cada um aqui em Araraquara, nós também temos muito a aprender. Esse tem que ser o maior recado que a escola do legislativo de Araraquara tem que passar para a população, de que nós vereadores, nós servidores, nós políticos estamos dizendo, ó, nós reconhecemos que nós também temos muito o que aprender, porque político tem um defeito, político sempre acha que sabe de tudo e tem uma dificuldade danada em reconhecer que está errado, uma dificuldade danada de ser contrariado. E quando você faz como o Dimas disse aqui hoje, tem a capacidade de se esforçar para cada vez mais estar com salto menor, você sinaliza para a sociedade de que o fato de você ser vereador, deputado, governador, presidente da república, senador, não faz de você um cidadão diferente, pelo contrário, só faz de você um cidadão mais responsável, porque se você é o que é, é porque um dia teve um cidadão que a você lhe conferiu tamanha responsabilidade e confiança que às vezes nem um pai dá para um filho, que é o direito de decidir o futuro das suas vidas, porque é essa a função do legislador. E eu, enquanto um defensor árduo do poder legislativo, porque eu não concebo uma sociedade forte ser um poder legislativo forte, vou continuar dizendo que a melhor maneira de dar resposta para as manifestações de ruas é fazer o que a Câmara Municipal de Araraquara faz, tomar iniciativas concretas para deixar claro para a sociedade que o que nós estamos dizendo é que não cabe você julgar a Câmara Municipal pelas opiniões dos seus vereadores, porque a opinião dos seus vereadores tem que ser julgada assim, cabe você julgar a Câmara Municipal pelos instrumentos que ela cria para te dar direito para que você, de fato, possa fazer o julgamento correto. Porque quando você cria ferramentas de participação, quando você cria ferramentas que abrem o espaço do legislativo, que levam os vereadores mais perto para a sociedade, você dá um nível de capacidade para a sociedade de discernimento dos atos dos seus vereadores muito maior. e aí a possibilidade de erro no que desrespeito à avaliação de cada político acaba de alguma forma se tornando um pouco mais segura no que desrespeito ao conhecimento das pessoas e a forma com que ela vai julgar o seu parlamentar. Quero dizer à vereadora Edna que hoje assume essa grande tarefa de conduzir em nome de todos nós parlamentares a Escola do Legislativo, que a você colocamos a nossa confiança. em você temos a certeza de que a escola começa em boas mãos, que durante os dois anos que você vai conduzir a Escola do Legislativo tenho certeza que o seu sucessor receberá das suas mãos um projeto bem encaminhado, bem andado para que a gente possa ao final do nosso mandato cada um sair da Câmara Municipal com a certeza de que daqui 50 anos, 80 anos, os nossos filhos e os nossos netos irão dizer os meus pais ajudaram a construir esse projeto maravilhoso. Que Deus abençoe a Escola do Legislativo que abençoe a todos. Hoje é um dia histórico e eu tenho muito orgulho de nesse dia estar conduzindo a Câmara Municipal de Araraquara. Eu jamais vou esquecer a confiança que cada parlamentar me deu para me dar o privilégio hoje de dizer que foi na gestão desta mesa diretora, desta Câmara Municipal que nasce a Escola do Legislativo Municipal de Araraquara. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe a todos nós. A Câmara Municipal de Araraquara e a Escola do Legislativo agradecem a presença de todos, desejam um bom final de semana, obrigado, boa noite e vamos agora compartilhar um coquetel. e vamos agora A Câmara Municipal